O que é a questão 54 do ENEM 2008? E o comportamento dos fractais, objetos geométricos formados por repetições de padrões similares. Só para você ter uma ideia, alguns cristais de gelo são fractais, eles vão se repetindo. O triângulo de Sierpinski, uma das formas elementares da geometria fractal, pode ser obtido por meio dos seguintes passos. Comece com o triângulo equilátero, figura 1. Construa um triângulo equilátero em que cada lado tenha a metade do tamanho do lado do triângulo anterior e faça três cópias. Olha só, está aqui. Figura 2. Posicione estas cópias de maneira que cada triângulo tenha um vértice comum com um dos outros vértices de cada um dos outros triângulos, conforme ilustra. Ah, está aqui, fiz um pequenininho e juntei os três, os três pretos, correto? Beleza, ilustra a figura 2. Repita sucessivamente os passos 2 e 3 para cada cópia do triângulo obtido no passo 3, figura 3. Beleza, o que eu peguei? Eu peguei este triângulo aqui, peguei metade dele, aí juntei as três metades, aqui também, peguei este, peguei este do meio, correto? E aí surgiu esta figura. Tranquilo. Beleza. O próximo o que eu vou ter que pegar? Vou ter que pegar que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou ter que pegar estes 9 e dividir em 3 e cada um pequenininho deste aqui vai ficar igual este aqui, mas pequenininho, correto? De acordo com o procedimento descrito, a figura 4 da sequência representada acima é... Primeiro, ela vai manter este triângulo branco no meio, então só pode ser ou A ou C, porque aqui em D e E é preto, já dançou. Em B o meio foi dividido também, não pode. Então ou é esta ou é esta. Como aquilo que eu falei, este aqui vai virar isto aqui, é pretinho ali, pretinho aqui, pretinho aqui. Este vai, este, este, cada um destes 9 triângulos pequenos vão ficar assim, correto? Então olha lá, é este aqui, aqui já pegou cada um destes e já dividiu, esta aqui já é a figura 5, correto? Do fractal, então ela já partiu para a figura 5, aqui é a figura 4, então realmente é a letra B, correto? Então a próxima figura, é a letra B, não, desculpe, C, esta aqui, B, B não é não, é C. Tranquilo? Boa, boa questão. Bom, bom, bom.